Eu só vou mexer ao meu bom 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 É isso mesmo Música São o tipo de garota que choca todo mundo Ela joga o cabelo duro, a virilação Ela nunca perde tempo, ela pede emoção Música E que eu já se me compara em toda no meu estilol Enquadrando a voz de jeito um Se tu chora na hidratada Se tu chora na hidratada Se tu caia o movimento, eu vou mexer Bom 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 São o tipo de garota que choca todo mundo Já que o cabelo duro, a virilação do seu amor Se tu chora na hidratada, eu vou mexer Se tu caia o movimento, eu vou mexer Com o cabelo duro Eu vou mexer Com o cabelo duro Com o cabelo duro Eu vou mexer E nessa hora Presta muita atenção Eu quero ver Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vai, vai, bota a mão no joelho do nome, vai pé, e mexe, e mexe, faz o duro do povo, se prepara e não se engancha, 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 não se engancha. Não se engancha, não se engancha. Não se engancha, não se engancha. Não se engancha.